Ok, vamos a mais um conteúdo histórico da nossa Assembleia de Deus no Estado do Ceará. E eu quero me recorrer desta feita ao livro Fragmentos da História do Evangelho no Ceará, até porque, em visita ao arquivo público do nosso Estado, eu tive o privilégio de pesquisar nos livros de Sés Marias para saber que origem eu encontraria sobre as terras da Fazenda Lagoinha. E eu encontrei os proprietários daquele ambiente, que foi exatamente a Sés Maria dos Pereira Passos. Pereira Passos. E esta Sés Maria foi entregue a essa família no ano de 1712. A nossa história começa com a chegada da Maria de Nazaré, e a gente vai exatamente conhecer Luiz Mozaga Bastos, que, por sua vez, era filho de Felisberto Teixeira Bastos. Felisberto Teixeira Bastos veio de João Teixeira Bastos, casado com Maria Angélica de Sales Bastos. Então, dessa família, vem dos nossos primeiros pioneiros. E a nossa história vai contar para vocês um pouco desse caminho feito por Adriano Nobre, em 1914, quando ele vai fundar as Assembléias de Deus aqui no Estado do Ceará. É muito importante para os alunos, para os interessados, pelo conhecimento, para os familiares desses personagens e para a nossa igreja, que depois desta pesquisa de quatro anos, demorou de quatro anos a pesquisa que eu fiz sobre como a Assembléia de Deus chegou aqui no Estado do Ceará. E a gente vai andar por esses caminhos, conhecer os personagens, conhecer os estrangeiros que estiveram na Fazenda Lagoinha, a partir da vinda do próprio Mulan Vingri, depois de Opao Aelis, depois Otto Nelson. O Otto Nelson já vai chegar em 1919, o Joe Paul Aelis vai chegar no 21, depois vai chegar Orlando Boia, o Vigil Smith vai passar por lá, e Nellis Nelson, depois de Nellis Nelson também a gente ainda tem o Samuel Mistro, todos esses personagens estiveram na Fazenda Lagoinha. E é exatamente essa história que eu gostaria de dividir com vocês, que acompanham o nosso Instagram e também os nossos vídeos aqui no YouTube. Lamentavelmente, não posso deixar todo o documentário desse assunto dentro da plataforma do Instagram, então convido vocês, os interessados que queiram conhecer toda a história, clicarem no link e irem lá para o YouTube, que vocês vão gostar. Com certeza, vocês vão amar conhecer essa história belíssima do nosso pentecostalismo aqui no estado do Ceará. Não esqueça que nós estamos ao vivo todo dia, a partir das 21 horas aqui, no nosso canal do museu, já se sente o perfume da unção do Salvador e a noiva ataviada de pureza esplendor aguardando entrar nas bocas para reinar com o seu Senhor. Distante da capital cearense, 140 quilômetros e com acesso pela BR-116, Itapagé foi a cidade onde, em 1914, o missionário Adriano Nobre, na Fazenda Lagoinha, cerca de 12 quilômetros da sede do município, fundou as Assembléias de Deus no Ceará, o primeiro estado do Nordeste brasileiro a receber as chamas pentecostais. Todavia, a história do nosso personagem vai ser sua prisão, um fato que teve testemunha e que conheceremos em nosso canal. Não lembra de ter conhecido Adriano Nobre? A senhora viu Adriano Nobre? Chegou a Zéu? Não. Ah, eu vim. Mas eu era muito pequeno. Certo. Meu pai foi visitar na igreja. Eu era pequena e a igreja até o portão da igreja era trancada. Até o portão da igreja era trancado. Certo. Aí meu pai me pegou, que eu era pequena, botou no ombro, sentou no ombro e mostrou. Ele sentado num caixão velho de sabão, olha. Hum, sério. Meditando. Eu vi, mas não vi o rosto, não. Ele de cabeça baixa. Mas isso dentro da igreja? Não, na cadeia. Portanto, esta é a cadeia pública construída no século XIX, registrada pela nossa pioneira Lídia Amélia Pinto Neves. Ah, ele visitou, quer dizer, então que a senhora foi uma oferta, ela foi uma testemunha de ter visto o Adriano dentro da prisão. Na prisão. Certo. Sentado. Sentado com o caixão, sentado com o caixão, sentado com a cabeça, ficou lá meditando. Qual você é? Isso mesmo. O carcereiro prendeu, Nessa chave, irmão, foi que fechou a serra do Caramonquês, né? E a serra do Caramonquês, né? Pronto, aí, tirou a foto? Cadê o vereador, rapaz? Vai aqui. Vamos lá. Esse foi um momento especial em que o vereador Hernando e também o secretário de cultura da cidade o senhor Rossi, estiveram aí juntamente com a equipe da Assembleia de Deus Ministério Hebron visitando o local e nós fazendo esse registro histórico para as Assembleias de Deus aqui no estado do Ceará. Só, só. Pronto, gente, olha. Aquele que você está lá pode vir para a gente entrar. Você gostou? Bora lá. Podemos aí, podemos aí. Tira o botão por sempre para tentar viajar. Deixa aí, né, com esse gregão aí. Deixa eu tirar uma coisa para vocês. Aê, meu irmão, deixa eu aqui, ó. Aê, meu irmão, deixa eu aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Então, é o seguinte, irmãos, o Adriano Nobre, ele veio sido, ele foi praticamente rebocado lá da fazenda Lagoinha, aonde nós vamos estar, dois quilômetros lá para cá, diz, diz os mais antigos que amarraram a corda dele e dois policiais no cavalo e vinham agostando ele. Quando se aproximou da cidade, aqueles, aqueles soldados, é, tentaram, disseram, não, vamos tirar a roupa dele para ele entrar só com a roupa líntima na cidade, para a vergonha ser maior. Mas, houve uma intervenção com o Domingo Teixeira Basto e não permitiram que ele entrasse só com roupa líntima na cidade. Então, quando ele veio, que ele chegou aqui, o carcereiro usou essas chaves aqui, abriram aquele portão ali que vocês vão cá, a ventrada dentro da cadeia e o Adriano Nobre ficou preso nessa cela desse lábio aqui. Ele passou dois dias preso aqui, teve uma tapagense, com o nome de Lídia Amélia Pinto Mendes, que o pai dela, na época, trouxe, veio ver a multidão que se agonheu na frente dessa cadeia, colocou ela sobre o cunculto, né, sobre o pescoço e ela viu o Adriano Nobre ainda sentado numa caixa de sabão que tinha dentro da cadeia. Segundo ela, com a posição, com a mão no queixo e assim, muito pensadinho daquilo que estava acontecendo. Dois dias depois, ele saiu, quando ele saiu, foi escoltado por dois soldados, porque os soldados escoltaram ele para tirar ele para fora da cidade, para ele não voltar mais. Diz aos irmãos que quando ele saiu daquela cadeia, ele pegou as duas chinelas que ele trazia e bateu, uma na outra, para derrubar o pó aqui, porque não quiseram aceitar o evangelho, um momento que, por sinal, ninguém quis aceitar o evangelho. Só que teve um momento importante agora, recentemente, com a vinda de Davi Noroporto, que é neto do Adriano de Almeida Nobre, e a Câmara Municipal fez uma sessão exclusiva para fazer um pedido de perdão. E aquele pedido de perdão foi feito, eu acredito que o vereador Hernandes pode até falar um pouquinho melhor sobre essa reunião que os vereadores fizeram, exatamente para contornar esse episódio que acontecera há quase 100 anos atrás. E aqui a cidade já está perdoada por aquilo que ele fez na árvore de Almeida Nobre. Então, em homenagem àquele homem que deu a sua vida, morreu novo, vítima de tuberculose, tinha 52 anos, morreu no Rio de Janeiro, em 1933. Então, vamos dar uma salva de palmas e agradecer a Deus que ele fez em prol do nosso evangelho. Exatamente. Aí, aqui o Adriano Dobro foi preso aqui, Paulo. E funciona, 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 funciona. Pode virar, vamos dar uma fecha ali, ó. É a pequena língua, deixa eu ver aqui, viu? Olha aqui a língua da bicha aí. Como é que dá para sair o negócio desse? Aqui, eram as celas, eram quatro celas. Essas aqui foram notificadas, foi tiradas, mas essas celas aí, inclusive essa cela aí é onde o particular de Almeida Nobre ficou. Essa cela é onde vocês estão de frente. Essa cela aqui. É, essa cela de frente aí, a cela pode entrar, pode ficar à vontade. Desculpa, meu primo. Não, não tem lâmpada, tem? Ah, é isso. Acho que tem. Tem, peraí. Aqui, como o irmão Carlos falou ali fora. Quando o prefeito assumiu, nesse novo mandato, ele, preocupado com essa história que o pastor de Almeida Nobre tinha batido, a samba, o pó das sandálias, E ele, juntamente, pediu aos irmãos da igreja, das igrejas evangélicas aqui na nossa cidade, que procurasse os familiares, para que a gente pudesse fazer um arco, pedindo perdão por esse momento de dor, de sofrimento que o pastor teve aqui, junto aos rebeldes da época. E a gente fez uma sessão extraordinária na Câmara, com a presença dos dois netos, do pastor de Almeida Nobre, aonde ali a gente fez um ato simbólico, pedindo perdão pelos atos. Então, a gente tem essas atas, não sei se o irmão Carlos chegou a ver, né, a gente tem a ata, a gente formalizou a ata, filmando a sessão toda e tal. E a gente tem esse material também disponível, podemos passar aqui para o historiador, para que ele também fique vendo como foi. E ao sair daqui, o pastor de Almeida Nobre, inclusive, como o Carlos já falou, por dois soldados, foi levado até aqui, como a gente chamava antes, para o alto de Paldá, que é aqui na saída da cidade, depois daqueles postos de gasolina, e ainda hoje existe lá o Paldá, aonde lá ele bateu a sandália dos seus pés lá, bateu o pó da sandália, e dali ele se libertou rumo à capital, e que logo veio a falecer, irmão, mas que a semente ficou plantada. O irmão, esse monte, fica ali onde foi feito o bolo? Poxa, bem dali onde está aquele novo pão de sal, na estrada. Então, mas a semente ficou plantada, trazida aqui para o irmão Maria de Nazaré, regada por ele, e os demais pastores que aqui vieram, e que hoje, graças a Deus, a semente dá esse fruto, todos nós aqui fazemos parte. Amém. Amém. Irmãos, é assim, eu fico feliz ouvindo a história, porque bater o pó foi o quanto Jesus te ensinou ao discípio. Mas hoje eu aprendo algo mais aqui, nesse local, que às vezes nós batemos o pó achando que ali não vingou a semente. E hoje a gente vê quantos irmãos tem aqui, inclusive o nosso vereador, e outros irmãos que estão aqui, são frutos daquela semente que aquele missionário achou que não iria vingar, mas vingou. Pois. Porque a Bíblia diz que um planta, outro cuida, e outro rega, mas o Espírito Santo dá o crescimento. Dá o crescimento. E vamos pedir a Deus um pouco da fé e da ousadia que aquele homem teve em nossas vidas. Amém. 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 E hoje, Senhor, nós podemos ver os frutos, Senhor, do Senhor Tem se levantando uma poderosa igreja, Pai Para saber o Evangelho E vai dizer que o Senhor tem cada sofrimento Cada sofrimento, cada sofrimento Cada sofrimento, cada sofrimento, quando estamos aqui cem anos depois Uma orgulha na tua igreja Eu quero te agradecer Os momentos difíceis que aquele homem passou Vai dizer no Senhor Que o Espírito santo de Deus Que a fé que for a Ele Para a alegria que for a Ele Para dar o conhecimento do teu Evangelho Para a honra e a glória do teu nome É o que nós te pedimos e já te agradecemos Amém Amém ュh –Pôs lágrimas, cuide Ralph Vem visitar Boa tarde 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 Eu sou o Raul Tiro do Raul Tiro Eu sou o Raul Tiro Eu sou o Raul Tiro